Ae cabelão, já tamo aqui ó, lindo e belo, Caxeiro de Itapemirim, valeu periquitão, tudo de bom, top caminhãozão. Aô, Naga Transporte, cabelão, eita doido, mas ficou bonito demais da conta. Chazada, seguinte, a lona tá quase subindo, agora tá no finalzinho mesmo, já subiu um pouquinho, depois vocês vêm falar que é papo de vendedor, que não sei o que, só que o negócio é o seguinte, a lona vai subir o preço, mas ainda vai continuar o mais barato do Brasil, o mais barato do Brasil de cinta, catraca e corda, e agora, remolou mil, e lona pra caminhão granelheiro, aquela lona plástica, nós temos também, e é o preço mais barato do Brasil, podem vir que eu garanto, só que escuta, já, manda uma mensagem já, e já marca mais ou menos a lona que você quer, já trata a venda, porque tá acabando, pesado, vocês acham que é papo de vendedor, não sei o que, a última vez que eu falei, que ia subir, ia subir, daí subiu, os piados vieram falar depois, ah, não sei o que, que achamos que era mentira, não é papo de vendedor, pesado, a lona vai subir mesmo, então, se tá precisando de lona pro caminhão, cita, corda, catraca, lona de lonil ou de inserado, não adianta, pode procurar, o melhor preço tá aqui, se achar mais barato, leva uma rede de contenção de graça, até hoje, eu não dei nenhuma rede de contenção, se você acha que você pode, pegar uma rede de contenção de graça, acha uma lona mais barata que a mim, vem buscar uma rede de contenção agora. O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom, mas enquanto eu viajar, eu vou continuar, com a traseira no alto, e o brigadinho no asfalto, não tem a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso, e o caminhão aqui ato, compreenda por favor, pro céu é que eu vou, por isso eu te convido pra dançar no Titanic, 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 Titanic. Tá lá do Linde Belo Venando Soares. Aí, ó, Luiz Andor, quem parou agora aí, ó, pra apresentar a munheca do Galchão, ó, só que tá embarcado, bichão, trezeiro. Temos aqui com o Gabriel, lá do Linde Belo Venando Soares aí. Mandar um abraço pra toda a galera lá, Gurizada aí do Grupo GMJ, do Gang, que a Gurizada também vem lá, e é isso aí, tá bom? Conhecer um amigão aqui. E um abraço aqui também pra Gurizada aqui desse agrupamento aí que eu ganhei o boné aí, Cada dia eu vou usar o boné de cada um e mandar um abraço pro seu agrupamento, tudo vocês aí. Tá bom, Luiz Andor? Vamos dar um abração lá pro Nico, meu primo de novo, e pra Emily, pro Carlos, e pro Lobinho lá, o Igor, tá bom? E pro Lobinho aí, o Igor, tá bom? Tu é usada, Mendonha, com Deus Cusano, tudo de bom? Valeu! Ó, Luiz Andor, viemos aqui trazer o cavalinho aqui no Alterosa, Alterosa. Estamos aqui com a galera da van, das vans escolar aí, ó. Tenta é doido, Berãozão. Como é que tá o Sidney da prefeitura? Sidney da prefeitura aí, tá bom? Um abraço aí pra dona mano aqui do Linde Belo Alterosa, aqui pro Sidney. Chico. O Guiz Andor bota pra chupar gasolina, galera. Vai dar van. Vai com Deus aí, tudo de bom aí. Tudo de bom aí, se cuida aí, tudo de bom, viu? Eu também. Até a próxima, final de semana. É nóis, se Deus quiser. Aqui na Alterosa. Alterosa. Viemos aqui no Alpenas entregar pro Haroldo. Alterosa. Alterosa, alterosa, eu sempre me confundo na Alterosa, aqui ó Guiz Andor. Já vamos entregar o Brancão aí, eles vão engatar numa caetinha, dois eixos. Que Deus não se apreça, abençoe que vocês sejam felizes aí. Tá bom, meu barãozada? E ó, o Brancão já vai ficar aqui no Alterosa, Alterosa. Alterosa, Minas Gerais. Minas Gerais. Aqui no Alterosa já vai ficar o Brancão. Você tá doido, motorista. Tá doido, motorista. Olha aí o Brancão. Dando um serinho abençoe. Espiazão, maluco. Tempo. Ok. Tempo. Tempo. Tchau, tchau. 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 Tchau, gurizada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.